Se tem um de alguns temas de biologia que quando o professor começa a ministrar em sala, ele não encontra muitas atividades lúdicas, dinâmicas para se realizar com a turma, um desses temas é as teorias evolucionistas. Então, por isso, eu trouxe nesse vídeo uma atividade que eu realizei com as minhas turmas como forma de divulgar e facilitar a vida do professor que busca esse tipo de atividade. Vem comigo! Olá, pessoal! Bem-vindos a este canal. Eu sou a Mônica e hoje eu quero falar com vocês sobre uma atividade que eu realizei com as turmas do terceiro ano, que é uma das teorias evolutivas, elas ficam para este ano do ensino médio. E foi uma atividade que eu tirei de um trabalho que foi publicado pela Camila de Munhoz Concílio, que fez parte do seu projeto de dissertação do mestrado. O título dele foi, vou deixar aqui também a imagem para vocês poderem acompanhar, que é o produto educacional, sequência de atividades sobre evolução biológica para o ensino fundamental, transversalizada pelo conceito de raça. Como vocês podem ver, esse foi um trabalho que foi pensado para as séries finais do ensino fundamental. Entretanto, mesmo assim, utilizei essas propostas que ela coloca aqui, porque elas ainda podem ser exploradas e muito bem aplicadas para as turmas do ensino médio. A Camila, ela então pensou uma sequência de atividades para as séries do ensino fundamental, onde que esses estudantes, eles pudessem interagir e socializar sobre esses conceitos de teorias evolutivas. E o interessante é que ela deixa muito bem descrito como que essas atividades, elas foram executadas e tem as etapas de construção que o professor pode seguir em sala. Então, ela elenca aqui a descrição de objetivos de aprendizagem, as estratégias para ensinar, recursos, sugestão de dinâmica para o desenvolvimento das aulas, instrumentos de avaliação e mapeamento dos princípios teóricos utilizados. Muito bom o trabalho que ela descreve, ela deixa tudo muito bem argumentado, muito bem descrito ao longo desse material. E como eu disse, essa sequência didática, ela pode ser utilizada na íntegra, porque ela elaborou oito atividades para 11 horas aulas de 50 minutos. Porém, eu utilizei quatro dessas atividades, porque ainda você consegue, como professor, adaptar essa atividade para a sua turma, para a sua escola, para a sua realidade. É um trabalho também que ela demonstra que todas as atividades que ela realizou com a turma estão alinhadas diretamente com as propostas da BNCC. Então, ela coloca como objeto de conhecimento que está ali das ideias evolutivas, a unidade temática é vida e evolução, foi pensado para a turma de nono ano do ensino fundamental. E ela ainda coloca aqui as habilidades para essa atividade. Ela ainda coloca os princípios orientadores e justificativas para o uso dessa sequência didática. Então, ela elenca aqui aulas positivas e dialogadas, depois o tema transversal raça, que vai ser necessário para ser trabalhado nem das atividades que ela propõe, as narrativas históricas combinadas à argumentação, depois simulacros de processos biológicos por meio de jogos e, por último, a abordagem colaborativa e cooperativa. Então, ela deixa muito bem organizado, é um trabalho que dá facilmente para ser aplicado para as turmas de ensino médio também. Então, vamos lá para a parte da execução das propostas, né? Que ela coloca como a primeira atividade sobre a perspectiva fixista. E com essa proposta, ela vai se diluindo conforme alguns pesquisadores vão propondo novas teorias. Então, esse é o ponto de partida e início das primeiras atividades da Camila. O que é bom eu falar aqui, antes de mostrar como foi a execução dos trabalhos, essa dinâmica das atividades, foi que anteriormente nós tivemos em sala uma aula expositiva e dialogada sobre as teorias evolutivas, como o fixismo, as teorias propostas por Lamarck, por Darwin e também o neodarwinismo, ou também chamada a teoria sintética. Todas essas teorias foram trazidas em sala, nós comentamos bastante, discutimos, trouxe vários exemplos, trouxe também revistas para que pudessem fazer a leitura dessas reportagens e extrair informações e características específicas desses seres vivos no âmbito da evolução biológica dele. Nós tivemos essa aula sobre as teorias evolutivas, né? Uma aula conceitual, depois de uma atividade de leitura, de reportagem, após nós fizemos resolução de exercícios de universidades públicas, estaduais e federais e também questão do Enem. Então vamos lá para as atividades que foram propostas pela Camila. A primeira atividade, ela já quer mostrar sobre essa percepção do fixismo e como ele vai se diluindo ao longo dos tempos com as novas teorias, né? Com os novos trabalhos envolvidos por Lamarck, por Darwin e Wallace. E ela propõe aqui conhecer a visão desse estudante, como é que ele entende, como é que ele percebe, como surgiram as diferentes espécies no nosso planeta. É justamente para que ele já tenha esse primeiro contato de transmutação, da modificação das espécies. A partir desse momento, começar a construir as próximas etapas das outras atividades. Então, essa aqui foi a atividade, a primeira ficha que foi trabalhada com a turma. Como que eu fiz, gente? Como eu já tinha trabalhado todas essas etapas que eu falei para vocês, essas atividades que a Camila propôs, eu trabalhei todas juntas, não fiz aula por aula como ela propõe aqui nesse trabalho. Então, eu imprimi quatro dessas atividades e fiz como se fosse uma trilha, né? Então, o aluno tinha lá a atividade 1, onde ele, por grupo, eles debatiam aquilo. Então, assim, eu deixei bem claro que algumas dessas fichas eram opiniões pessoais mesmo, que eles poderiam ali colocar as opiniões do grupo, se tivesse divergência, né? Que eles elencassem ali também. Mas que em algumas dessas fichas, seria um conhecimento científico, para eu avaliar todo esse trajeto, onde que eles percorreram durante as aulas teóricas que nós fizemos até esse momento da dinâmica. Então, a pergunta dessa primeira ficha é, como você acredita que surgiram as diferentes espécies que povoam o planeta Terra? Então, o grupo ali tinha que debater e colocar os pontos divergentes, caso existissem na folhinha que eles estavam anotando. Na ficha 2, eles encontram duas questões para trabalhar com o grupo. Nesse momento, eu quero avaliar quais são as possibilidades que esse aluno vai levantar sobre a biodiversidade, sobre a riqueza que os organismos vivos apresentam e quais serão os pontos que o grupo em si vai elencar na argumentação frente a essa pergunta. Então, são duas, como eu já havia dito. A primeira, você pensava que as diferentes espécies existentes no planeta Terra surgiram como exposto pela professora? É a primeira pergunta. Segunda pergunta da ficha 2, como o cientista fixista argumentaria sobre a sua visão do mundo? Então, aqui eles já teriam que colocar a explicação de forma bem mais teórica. Nesse momento, nós estaríamos relembrando, resgatando aqueles conceitos trabalhados em sala de aula do fixismo, criacionismo, das propostas trazidas por Lamarck e por Darwin. Na ficha 3, nós temos já a mudança do pensamento das ideias fixistas pelas propostas por Lamarck. Espero que os alunos elenquem também que, mesmo sendo uma ideia refutada hoje, proposta de Lamarck, a gente entende o benefício que teve essa teoria proposta por esse cientista. Então, essa ficha, ela traz a seguinte pergunta. Se o mundo e as espécies que existem nele não foram sempre da mesma maneira, como eles se modificaram? Então, o aluno aqui tem que argumentar sobre isso. Para finalizar, a quarta ficha, vem uma série de perguntas, onde o aluno, ele vai primeiramente ter que assistir um vídeo. É uma animação que foi feita a partir de um livro muito interessante, que é chamado A Moça Bonita do Laço de Fita. É uma história que foi criada pela Ana Maria Machado. Boa parte do vídeo mostra um coelho branquinho, e ela encontra uma menina pretinha. Ele acha ela muito bonita e deseja ter essa mesma cor. Então, ele passa boa parte da animação perguntando para a menina, a menina bonita do laço de fita, o que você fez para ser tão pretinha? E ela vai elencando, vai falando assim, acho que porque eu tomei muito café. Aí ele vai lá tomar muito café e não fica pretinho. Aí depois ele pergunta de novo, a menina bonita do laço de fita, o que você fez para ser tão pretinha? E ela diz, comi muita jabuticaba, ou comi muita feijoada. Enfim, ele vai fazendo tudo isso que a menina diz. O que é interessante é que os alunos precisam observar as ideias namarquistas, né? Pelo uso e desuso, então pelo consumo de substâncias escuras, o coelho acreditava que ele ia também ficar pretinho, assim como a menina do laço de fita. Até que chega um dado momento na animação, que a mãe da menina fala algo que muda toda a história. Fala que na família existia uma avó preta. E a partir de então, ele entende que ele não vai conseguir mudar a cor. Mas se ele quiser filhos na cor preta, ele tem que se casar com uma coelha também da pelagem escura. E aqui eu também acabei até resgatando alguns conceitos com as turmas sobre cruzamento genético, probabilidade. Então acaba a gente tendo um resgate de trabalhos que realizamos anteriormente. Então eu vou colocar aqui para vocês também a imagem com as perguntas dessa ficha. São várias perguntas na mesma ficha. E aqui os alunos, eu percebi que os alunos tiveram uma certa dificuldade para responder essas perguntas. Porque são perguntas simples, mas que eles têm que resgatar. Conhecimentos das teorias de Lamarck e também das propostas que foram trabalhadas na teoria de Darwin. Então ali o grupo teve que debater, teve que discutir para chegar nessas respostas coerentes aos trabalhos já desenvolvidos em sala. Então assim, só para fazer uma leitura do que a Camila propõe aqui, é o seguinte, a primeira. Que crenças trazidas por Lamarck puderam ser observadas durante o filme assistido? Dois. Por que o coelho, durante suas diversas tentativas de modificar sua cor utilizando fatores externos, não consegue atingir seu objetivo? Três. Haveria alguma possibilidade do coelho conseguir transformar sua cor? Por quê? Quatro. Por que o coelho conseguiu ter filhos na cor desejada? Lá na animação, eles veem que tem um coelhinho da cor preta. Eu acabei resgatando com eles os cruzamentos genéticos. Na sua opinião, qual a importância de existir diversidade na cor dos coelhos? Uma pergunta aqui que eles tiveram dificuldade de responder. Qual seria o motivo do coelho branco desejar ser preto? E na sua opinião, o coelho seria beneficiado ou prejudicado por desejar ser da cor preta? Por quê? Enfim, foi interessante que a atividade é proposta, como eu disse, para a parte final do ensino fundamental. Porém, é uma atividade que o ensino médio gostou muito de trabalhar. Teve várias discussões sobre esses temas. Essa animação também resgatou os conceitos trabalhados, além de ser uma atividade que sai da sala de aula. Fiz no pátio da escola. Então, o aluno tem esse momento de interação, de debate. Eu vi a turma corrigindo um outro nas teorias, fazendo colocações interessantíssimas, discordando do ponto de vista e trazendo conhecimento científico. Foi muito interessante, indico muito esse trabalho da Camila, muito legal. Indico também para ser realizado com as turmas do ensino médio. Só tem a acrescentar. Como eu disse, trabalhar teorias evolutivas é procurar na internet atividades dinâmicas, porque é um pouco complicado encontrar essas atividades e dinâmicas na web. É difícil. Então, por isso eu trouxe para você esse vídeo. Compartilhe aí para os professores de Biologia. Caso você também seja um estudante que está aqui assistindo e achou interessante, o professor não aplica atividade diferenciada, vocês ficam em sala de aula apenas, indica lá esse vídeo para ele fazer essa atividade com a sua turma. Tenho certeza que essa sequência didática, ela vai trazer um debate muito rico para a turma sobre esse assunto. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, dessa proposta e aproveitem esse vídeo caminhando para os amigos. Deixem aqui seus comentários elencando quais atividades vocês já realizaram em sala de aula, uma dinâmica, uma prática que marcou a vida de vocês e que vocês não esquecem. Se vocês quiserem que eu comentem e grave algum vídeo também relacionado a algum outro tema, deixem aqui também. Beijos e até a próxima. Até mais!